Olá, que tal, meus amigos do estado de São Paulo? Aqui quem vos fala é Servenenco, o cantor e autor da música O Minto chegou e o Brasil me acordou E estou aqui para convidar vocês para um mega evento que vai acontecer Domingo, dia 30 de setembro, na Avenida Paulista com Alameda Campinas, aí em São Paulo Movimento em pro Brasil e em pro ao Jair Messias Bolsonaro Organização Marcelo Reis para diputado estadual 17888 E maior olímpico, candidato ao Senado 177 E também com a ilustre presença de nosso candidato a diputado federal Eduardo Bolsonaro 1720 Não esqueça, 1720 Também contaremos com a presença de vários candidatos a diputado estadual e diputado federal Alineado com os ideais da direita e com os ideais do Jair Messias Bolsonaro Livre do comunismo Então você não esqueça Guarda essa data, domingo, dia 30 de setembro, na Avenida Paulista com Alameda Campinas, em São Paulo Não fique de fora, traga sua bandeira no Brasil e venha para essa grande festa da democracia em São Paulo Aguardo todos vocês lá Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo Muito obrigado 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 Obrigado